Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Luísa volta a pintar nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. Confiram a seguir. Nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana, Nancy e Antônio, preocupados com a situação financeira de Luísa, temem perderem seus empregos. Luísa conta a Poliana que ela está autorizada a voltar a conversar com Pendleton. Luísa vê Poliana e Antônio fazendo os arranjos com as flores colhidas no jardim e se inspira para voltar a pintar. Lorena conta para Durval que viu Raquel e Guilherme prestes a se beijarem. O encontro entre Vini e Gabi vai bem. Arlete descobre que o anel sumiu. Poliana e Afonso preparam um jantar especial para Luísa, que fica muito feliz com a atitude. Afonso diz a Luísa que a ama. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!